Oi, fala aí. Bem, já fazem 5 dias que eu tô sem internet e eu tive que passar 5 dias jogando o seu logo, onde que eu sou muito proprê. Passei o dia todo jogando o seu logo com a teta e o nome pra ele. Que é o meu dinossauro. Mas bem, deixando de lado, ultimamente eu não tô com uma memória boa e eu tô esquecendo de pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever. Então se tu tá aqui... Deixar logo o celular, tio. Hoje eu decidi desenhar M e ultimamente eu descobri essa nova função, que é o desfoque. E o desfoque consegue realizar o desenho mais realista. E bem, só pra vocês me seguirem nas redes sociais, como por exemplo no Discord e no Instagram, ok? Se vocês me inscreverem e o que vai acontecer com vocês, nem precisa ir lá pra falar, né? Porque aí eu faço isso tudo. Depois de desenhar o moletom e o cabelo, eu decidi fazer mais parte vermelha, dar mais realista, os olhos, fazer também a roupa mais realista com desfoque. Bem, eu tava usando o cabelo, não tava igual. Então eu resolvi deixar um pouco mais grande e, é claro, usar o desfoque. Eu acho que eu usei o desfoque em toda a parte desses desenhos e até fazer um pouco de desfoque no olho. E bem, e o rosto tava me incomodando. Então eu até decidi mudar um pouco do formato dele. E eu descobri outra função nova que tem, que se chama filtro, e deixa as cores ainda mais bonitas. E nessa função do filtro, tem uma dessas cores mais bonitas. E isso que eu fiz, pra mudar o cabelo e tal. Fiz aquela luz que eu sempre faço, sabe? Tipo, eu também descobri recentemente uma nova função, que se chama camada 2. A camada 2 é uma camada muito útil, que dá pra botar mais brilhos. Bem, também tem que desenhar, Carl, né? Bem, depois de usar a camada 2, eu logo escurei ela, pra poder fazer um brilho por cima do cabelo. Depois mudei o lugar do sol e depois fiz isso com o cabelo. E assim o desenho tá pronto. Isso não merece o like.